A esquerda? Alguém queria perguntar alguma coisa aqui. O senhor é meio agitado aqui da CPMI, o presidente chegou a dizer que vai acontecer de aprovar, votar todos os requerimentos para votação, como o senhor enxerga a situação, a negociação, como é que foi isso? Acho que foi um momento de calor ali de um deputado que, no meu ponto de vista, também foi injusto com o presidente da CPMI, ele próprio reconheceu isso ao final e foi conversar com o presidente Arthur Maia, porque até pelo bem da CPMI não tem muito sentido. Como é que você não vai ouvir o comandante da Força Nacional? Como é que você não vai acabar uma CPMI sem ouvir o ministro Flávio Dino, que é pivôo disso tudo que aconteceu? Para o próprio bem da CPMI é importante que esses requerimentos sejam aprovados e o próprio governo aqui não tenha medo de que essas pessoas venham aqui e a gente possa fazer os questionamentos, confrontar as falas desde lá do dia 8 até agora, no momento que a pessoa se desse a sentar na CPMI, com tudo o que já foi apurado, de trocas de mensagens, de avisos, de alerta, de toda a consciência que havia por parte da cúpula do governo federal do que podia acontecer, eles simplesmente ignoraram. Então, assim, são fatos. São fatos. Então, essa CPMI, para nós, da oposição, ela já foi e continua sendo maravilhosa, porque nós jamais teríamos as condições de expor tudo o que nós estamos expondo aqui ao longo dos dias de trabalho da CPMI se ela não existisse. Senador, como que o senhor viu hoje a operação da Polícia Civil em relação ao irmão mais novo do senhor? Olha, eu passei o dia aqui na CPMI, não tem detalhe do que aconteceu. Eu fiquei surpreso porque é um garoto do bem, que trabalha, que tem que suar muito para pagar as suas contas, ou seja, não tem dinheiro, não tem patrimônio e está sendo acusado de lavar dinheiro. Não faz nenhum sentido isso. E, no meu ponto de vista, mais uma vez, estão procurando pelo em ovo por causa do sobrenome dele, como tem feito conosco, da família e várias pessoas no entorno. Eu tenho a convicção de que ele, primeiro, não era nem alvo. O alvo é uma outra pessoa que, por alguma conexão, uma troca de mensagens ali, acaba se vendo envolvido nisso tudo. Eu tenho a convicção que o Renan não tem nada de errado. O senhor falou com ele? Não consegui falar com ele ainda. Como eu falei, passei o dia aqui na CPMI e não conversei com ele. O senhor chegou a falar com o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre o caso também? Não, sobre o caso, só no momento que aconteceu. Eu liguei, ele tinha dito que eu não tinha conseguido falar com o filho ainda, mas ainda não falei com ele desde aqui também, porque eu passei o dia na CPMI. A oposição se preocupa agora com a questão da falta de acordo apontada pelo presidente da mesa? Acredita que pode ser mais uma derrota, no caso, para a oposição? Mais uma vez, para a oposição, a CPMI está sendo muito vitoriosa. No meu ponto de vista, em todas as oitivas, a narrativa do governo foi desmontada e nós trouxemos à tona diversos fatos que comprovam que houve omissão por parte do governo federal. Então, mais uma vez, isso jamais seria exposto se não houvesse a CPMI. Não há preocupação com relação a esse acordo não, porque nós acreditamos no equilíbrio do presidente Arthur Maia, que até o momento ele tem tomado a postura correta, inclusive atende mais o governo do que a oposição, por eles terem maioria, e nós, enfim, não temos muito o que fazer. E é óbvio que ele tem a consciência de que se for para o voto, o governo sequestrou a CPMI e nós, da oposição, não conseguiríamos aprovar, por exemplo, a vinda do G. Dias, que é fundamental para a CPMI, se não fosse o trabalho do presidente Arthur Maia, já que o governo tinha medo também, não queria que ele viesse. Então, a gente está absolutamente tranquilo com relação a isso. Eu tenho a convicção de que o presidente Arthur Maia vai continuar na sua linha totalmente autônoma, independente, equilibrada e buscando aquilo que é melhor para a CPMI. Obrigado, bom trabalho.